Vincenzo, ainda sobre a goleada de domingo passado, Atlético Londrina, a gente tem, não tem como negar, a gente tem que falar sobre ele, uma palavra banida nas nossas lives, Juan Carlos Osório. Por que a gente vai falar sobre ele? Essa goleada, eu vi essa pergunta veio do clube de membros, que foi o seguinte, essa goleada diz mais sobre o Cuca ou diz mais sobre o péssimo trabalho dos 12 jogos que Juan Carlos Osório esteve aqui e a bagunça que ele montou, porque a gente viu o primeiro jogo, né, Vincenzo? Nós vimos o sufoco que o Atlético passou pelo mesmo Londrina. Detalhe que esse Londrina que a gente jogou agora no domingo estava mais encorpado, com dois retornos de dois titulares, o Osório pegou um time até mais fraco lá em Londrina e nós louvamos um a pavor deles lá, e aqui o 6x0 ficou baratíssimo. Então a pergunta para você é, esse 6x0 expõe o Juan Carlos Osório? Cara, expõe o trabalho do Osório, e muito num quesito psicológico, né, muito num momento de você ver como o elenco se porta dentro de campo, a disputa das bolas, como o Atlético teve de, até vontade de ganhar o jogo, isso é importante. Jogadores pareciam mais à vontade, talvez também por estarem nas posições em que estão acostumados a jogar na carreira toda. E aí outro ponto vem à mente agora, se tem o Mastriani como titular do Atlético é uma qualidade diferente, uma qualidade que não se via com o Lucas de Orio. Então a insistência do treinador colombiano, do Juan Carlos Osório, no Lucas de Orio, acaba também dificultando um pouquinho. Claro, queria fazer uma diferenciação grande do primeiro para o segundo jogo também. Primeiro jogo, 36 graus em Londrina, um gramado que não é tão bom, contra um time que teve aí o seu recorde de público em anos no Estádio do Café. Então o contexto era mais complicado para jogar. Mas o Atlético deveria ter feito muito mais do que fez. E fez na Arena da Baixada o que deveria ter feito no primeiro jogo também. Então sim, o jogo, a goleada, o 6x0, expõe o trabalho do Juan Carlos Osório, principalmente no psicológico. Mas também há de se destacar também que utilizar os melhores jogadores dá resultado, né cara? O básico, o teu resultado, falamos isso no último Threads Responde, né Vincenzo? Então é complicado a gente ficar aqui falando sobre o Juan Carlos Osório. Mas eu quero falar logicamente para a gente ter um bate-papo legal. Cara, mas uma coisa eu te digo assim, a minha resposta é que expôs muito o trabalho ruim de Juan Carlos Osório. Muito ruim, tá? E digo por que, tá Vincenzo? Mastriani, Canóbio, Zappelli. O Zappelli até nem tanto, tá? Porque o Zappelli fez bons jogos com o Osório. Então vou tirar o Zappelli dessa equação. Christian. Principalmente o Christian. O Christian ontem, né? A gente tá gravando isso nessa segunda-feira. Mas o Christian no último domingo, ele jogou flutuando. Jogou tranquilo, leve. Marcou, conseguiu realmente ajudar na criação. Fez gol, deu assistência. Como a gente gosta de ver o Christian. Quando nós estávamos vendo o Christian assim com o Osório. Então assim, as principais peças do time, as principais peças. Thiago Heleno bem posicionado. Kaique Rocha bem posicionado. 85% de duelos aéreos vencidos por Kaique Rocha. Você que adora número, esse número é maravilhoso. Então 100% de duelos vencidos no jogo de domingo. 85% na temporada. Os dois zagueiros muito bem posicionados. O próprio Madson, que tem toda uma desconfiança da torcida, não fez um jogo ruim com o latereio. Tão odiado o latereio, né? Mas brincadeiras à parte, não fez um jogo ruim. Foi firme na marcação. Isso tudo por um bom posicionamento. Um simples quatro sessões de treino. O Atlético pareceu evoluído mil vezes mais do que a gente viu com o Osório. Você acha que isso é só coincidência? Não, eu não acho que é coincidência. Eu acho que é fruto do trabalho, inclusive. Acho que também tem muito do que o Osório não conseguiu sair das suas convicções. Por exemplo, ele tinha a convicção de que o Luka Dior era um jogador importante para iniciar todas as partidas. E ele não conseguia sair dessa convicção. Ele tinha a convicção em utilizar jogadores, pelo menos três jogadores ali na construção da jogada, três zagueiros de ofício. Não saía dessa convicção. Ele tinha a convicção de que o Eric era um jogador para jogar mais avançado no meio campo. E não como um camisa 5. E aí o Eric voltou a ser primeiro volante. O que aconteceu? O Atlético jogou muito bem e o Eric fez o seu melhor jogo na temporada. Então eu acho que as convicções do Osório atrapalharam muito o trabalho dele. E o Atlético vencer o jogo não é coincidência. É fruto do trabalho e da quebra de convicções e de erros que o Osório vinha mostrando. Claro, para mim o contexto do jogo vai importar bastante. Não é só porque o Kuka esteve ali que o Atlético meteu 6. Talvez na Arena da Baixada com o Osório, com um contexto melhor, o Atlético vai se ganhar o jogo também. Mas uma certeza eu tenho. Não seria tão bom quanto foi. E por isso é acertada a mudança no comando técnico. Só que, para mim, essa é a questão. O trabalho do Osório está muito exposto nesse momento. Foi muito exposto pela goleada que o Atlético fez. E é complicado. O primeiro jogo do Atlético, comparado ao segundo, não tem nenhuma comparação. Não dá para comparar. Não tem. Cara, parecia outro time. De verdade, parecia outro time jogando. E assim, poucas mudanças, né? Pouquíssimas mudanças. Um esquema tático um pouco mais simples. 4-2-3-1. Apesar do campinho do design do Twitter dizer uma coisa, a gente viu claramente um 4-2-3-1. Cristian pela direita, como a gente vinha pedindo. Canóbio conseguindo alterar essas duas. Jogando até de segundo atacante, em um certo momento. Fazendo a ponta esquerda. Essa pele na famosíssima Zona 14, né? Criada por Juan Carlos Osório e Vintianza Dalicani. Funcionou. Funcionou. Vimos futebol. Finalmente vimos futebol. E eu só espero que a gente tenha continuidade. Feito, meu garoto? Maravilha. Por mim é isso. Concordo com cada palavra que foi dita nesse vídeo. Monstruoso. Valeu, meu querido. Tamo junto. Abraço.